Você tem uma história muito forte com relação à sua preparação e à sua chegada até a SpaceX, né? Você não passou de primeira no concurso, mas você passou ali quatro anos se preparando e foi enfrentando várias dificuldades aí durante a sua preparação. Então, não foi mil maravilhas pra você ingressar na SpaceX, né? Conta pra gente um pouco, cara, como que foi essa etapa de superação na sua vida, né? Pra, de repente, o jovem que tá se preparando aí também identificar alguns pontos e falar assim Caramba, eu tô passando por isso também. Então, quer dizer que daqui a dez anos eu posso ser igual ao Capitão Cacavo, né? Então, conta um pouco pra gente como que foi essa tua trajetória de aluno do ensino médio ali até a SpaceX. Cara, tudo começou quando eu tinha meus 16 anos, né? Eu já tinha a vontade de ser militar, muito embora eu ainda não soubesse que aquela atividade seria a atividade que eu faria realmente pra minha vida inteira, mas eu me, enfim, me sentia atraído pelas coisas da vida militar, né? E aí resolvi fazer o concurso da SpaceX, em 2006 foi a primeira vez, e fui fazer a prova em Pobarro, né? Eu lembro que eu chorei naquela prova porque eu não sabia nem como começar aquela prova, né? Eu lembro direitinho, né? Olhando pras matérias e tal, e a lágrima caindo assim, o olho enchendo de água, porque eu falava, cara, me senti muito burro, me senti mais mal. Humilhação total. Exatamente. E assim, eu já tava no segundo ano do ensino médio, então, porra, eu não era mais um moleque, eu tinha essa consciência de que eu não era mais um moleque, eu tava acabando a escola. Então, aquele momento foi um momento que me marcou muito, e aí eu percebi, eu percebi assim, eu preciso, né, fazer alguma coisa com relação à minha vida, porque senão as coisas não vão acontecer, né? A minha família é idosa, né? Eu tenho um irmão que tem algumas necessidades especiais, então eu não poderia, sabe, me dar o luxo de ficar brincando mais na minha vida. E eu percebi que até aquele momento eu não tinha levado as coisas tão a sério assim. Então, eu tive uma base fraca, sim, na escola, eu estudei em escola municipal aqui no Rio de Janeiro, depois eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Militar do Rio, então eu saí de uma escola de ensino municipal, então às vezes não tinha aula, às vezes era, né, tinha porradaria na escola e a gente não tinha aula, enfim, era um caos. E fui para um colégio militar onde, porra, filho de coronel, né, o pessoal que já tinha uma base intelectual muito melhor, e foi um desafio para mim muito grande. Ao longo daqueles anos, eu era um cara que tirava ali as notas de medianos, mas também não me esforçava, né? A minha mente não estava preparada para realmente me esforçar, da maneira como eu deveria, por imaturidade mesmo, né, eu fui imaturo. Mas, aquele momento, ele foi um ponto de inflexão para mim, porque se eu não fizesse nada a respeito da minha vida, eu saberia que no próximo ano, no terceiro ano do ensino médio, eu ia terminar o ensino médio, e aí? Né? Ia fazer o quê? E aí foi, 2006 foi o ano que eu comecei a pensar, sim, querer realmente melhorar um pouco a minha vida. Legal. É, em 2007, eu estudei, mas não foi o suficiente também, e aconteceu aquilo que eu temia, né, que era terminar o ensino médio e... Não ter para onde ir, né, cara? Não ter para onde ir, entendeu? Então, eu acredito que essa percepção, para mim, naquela época, foi algo que me fez realmente começar a querer, a correr atrás do prejuízo que eu tinha acumulado ao longo dos anos, porque eu poderia ter começado, por exemplo, a estudar com mais seriedade no meu primeiro ano. Eu tenho certeza que se no primeiro ano eu tivesse, né, tratado as matérias de uma maneira madura, eu teria chegado naquele momento infinitamente mais bem preparado e não teria sofrido o que eu sofri. E aí é muito ruim, Tiago, quando você vê a pessoa do seu lado indo para uma faculdade, indo para um curso, né, indo para a SpaceX, e você ficando... Cara, isso é... Perdidão, né? É horrível essa sensação. Você fica feliz pelo cara, mas você tem que ficar feliz por você também, pô, né? E você ficando para trás. E essa sensação de ficar para trás, cara, isso me move até hoje, na verdade, né? Isso me move até hoje. Eu odeio perceber que eu estou ficando para trás, que eu não estou acompanhando quem eu deveria acompanhar. E aí, em 2007, eu estudei, fui reprovado de novo, beleza? 2008, já não estava mais no colégio, fui fazer um cursinho, e aí eu estudava de manhã no cursinho, de tarde, eu estudava numa biblioteca. E aí, o que aconteceu? Cara, eu me dediquei absurdamente. Eu já tinha 18 anos e me dediquei absurdamente. Já estava vendo um amigo indo para a man, né? Nessa época, e eu no cursinho, né? E em 2008, o que aconteceu? Barro de novo, não passei. Na verdade, eu passei, mas não fui classificado. Cara, e aí... E eu acho, Cacavo, só te contar, eu acho que talvez esse tenha sido o pior momento para você, né? Porque, tipo, você deu o gás feroz. Tipo assim, agora eu dei o gás, e mesmo assim eu não fui aprovado. Esse foi a pior reprovação que você teve? Com certeza, absoluta. 2008, para mim, foi o pico do meu estresse emocional. Porque eu estava olhando para a minha família, minha mãe fez 77 anos agora, na quinta-feira passada. Então, eu tenho uma família idosa, meu pai já faleceu, meu pai faleceu com 78 anos. Eu tenho um irmão que vai precisar de mim. Paraquedista, pô. Paraquedista é de 1955, meu pai. Então, assim, eu tinha muitos motivos para não ser um perdedor, para não ser um fracassado. Eu tinha bons motivos. Então, esses motivos começaram a pesar mais ainda, e a minha mãe não teria a condição de pagar um curso. O que custa o Elite 1000 hoje era o que eu pagava de mensalidade no meu curso. O que o cara paga para um curso inteiro hoje, online, era o que eu pagava com bolsa na mensalidade. Olha que loucura. Então, minha mãe, professora, eu não podia mais me dar ao luxo de só ficar estudando. Eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida. E aí, eu lembro que até minha mãe conversou comigo e falou, filho, minha mãe sempre muito sábia, sempre me apoiando, mas ela demonstrou, assim, uma certa preocupação com o futuro. Eu não vou poder ficar apagando isso aqui mais a vida inteira, né? Ela me falou isso de uma forma bem carinhosa. E beleza, né? Agora, eu me senti mal, eu me senti um lixo, eu me senti estúpido, burro, e toda aquela revolta interna, agora somada, na verdade, eu usei isso para o bem, né, Tiago? Eu usei isso ao meu favor. Eu usei isso ao meu favor. Porque muitas vezes, né, Cacava, o cara enfrenta essas questões, só que ele usa isso contra ele. Se mistura com gente que não presta, vai usar droga, vai procurar um caminho mais fácil, mas você não, né? Você usou a sua dor, todos os seus problemas, como combustível, né? Sim, sim. Eu acho que é uma questão até de orgulho próprio. O cara tem que ter orgulho próprio, né? Você tem que ser uma pessoa orgulhosa. Orgulhosa com você mesmo, de falar, cara, existem esses problemas, eu estou me sentindo assim, mas ok, e aí? Por quanto tempo mais eu vou continuar com isso? Por quanto tempo mais eu vou, sabe, continuar sem ter as atitudes necessárias para vencer? Então, na verdade, Tiago, eu agradeço a Deus por ter passado por tudo isso, porque os aprendizados que eu tive com os meus 18 anos, 19 anos, e as reflexões que eu fiz diante desses momentos me levaram muito longe na minha vida, pô, não só dentro da vida militar, não, fora da vida militar, né? Você conhece um pouco da minha história empreendedora fora da vida militar, e esses ensinamentos, essa mudança de chave que aconteceu aos meus 18, 19 anos, me fizeram construir até excelentes resultados dentro do empreendedorismo, que não foi fácil também, você sabe que eu apanhei para caramba, eu fali um negócio, poderia ter, né, chorado, ficado chorando num canto, enfim, pedindo empréstimo, né? No entanto, não foi isso que eu fiz, eu sentei, respirei, ok. No outro ano, resolvi o problema, porque era uma dívida de quase 200 mil reais, então, assim, esses momentos, e eu estou falando isso por quê? Porque os momentos que você que está aí assistindo a gente, está vivendo hoje de angústia, né, de, sabe, de problemas, cara, isso aí pode ser um grande aprendizado para você, pode ter um pote de ouro dentro desse problema, que você vai descobrir daqui a cinco anos, daqui a dez anos. É só saber usar, né, Cacau? É só saber usar. Escuta o que a gente está falando, cara. E aí você entrou em 2009 com os dois pés na porta. Entrei em 2009 alucinado, e eu completamente decidido, né, aquele ano meu nome era decisão. Decisão. Era meu nome. Se alguém olhasse para você e falasse assim, cara, você vai passar esse ano? Eu tinha certeza que ia. Eu não tinha um pingo de dúvidas de que eu ia passar em 2009. Zero dúvidas. Ah, mas aí isso é arrogância. Não, não é arrogância, não é nada, é certeza. É ponto. Entendeu? Para de ficar com essa historinha de que a arrogância, a prepotência, cara, quem vence na vida tomou a decisão de vencer e ponto final. Acabou. Exatamente. O cara não está nem pensando se ele vai ser arrogante, não está pensando se ele vai ser... Ele vai tomar a decisão, vai vencer e ponto final. E em 2009 eu entrei com esse padrão de atitude mental e esse padrão de atitude mental me fez tomar cada vez mais as decisões certas. Cara, se tinha alguém que ia estudar naquele ano, que ia pagar o preço que tivesse que pagar, era eu. Ah, eu olhava para... Muita gente me manda mensagem, né? Falar, porra, Danilo, eu não estou conseguindo fazer isso. Gente que estuda para concurso, pô, eu estou vendo a matéria e não estou entendendo. Gente que está empreendendo, pô, mas eu estou fazendo e não está dando certo. Eu não estou conseguindo encontrar saída. Fala, cara, o quanto que você quer realmente resolver esse negócio, o quanto que você quer realmente fazer o teu negócio dar certo, o quanto você realmente quer fazer, quer entender essa matéria que está diante de você, você não tomou a decisão ainda de entender. Não tomou. Porque quando você toma a decisão, cara, tu começa a fazer coisas assim, eu lembro que eu, em 2009, Tiago, minha mãe, eu chegava, eu estudava no cursinho de manhã, né, eu já só, era só um, já para revisar a matéria, porque o meu papiro era meu. Eu chegava, botava a marmitinha para esquentar no micro-ondas, almoçava, ia andando até a biblioteca da Veiga de Almeida com mais alguns amigos, o Nascimento, Racine, que você conhece, né, e a gente ia sentar lá, cara, eu ficava lá até de noite, pô. Aí eu chegava em casa, eu jantava, tomava um banho, e às vezes eu jogava os livros em cima da mesa, e eu ia terminar, porque eu não tinha conseguido terminar ao longo do dia. Aí minha mãe falava assim para mim, cara, vai dormir, Daniel. Minha mãe, já vou. Quantas vezes eu adormeci em cima da mesa ali, aí ela acordava de madrugada para ir no banheiro, vai, vai para a cama. Então, 2009, eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. E por isso? Eu não queria, não queria mais me sentir um perdedor. E por isso você foi aprovado? Por isso eu fui aprovado, e fui bem aprovado, por sinal. Entendeu? E, até, eu estava comentando isso hoje, eu tinha uma dificuldade absurda em redação, absurda. E eu lembro, eu não lembro exatamente a nota, mas eu tirei mais de oito na redação do Espers X. Para mim, aquilo ali, cara, aquilo ali foi uma medalha para mim, porque eu era treva em redação, eu não sabia escrever. E hoje eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Eu acredito que eu tenha até uma boa escrita. Mas, eu não possuía essa habilidade, e era difícil para mim. Só que eu lembro quantas noites eu me esforcei para escrever uma boa redação. Quando eu vi a nota, eu tenho perdido aqui o print das minhas notas das Espers X em algum lugar. Quando eu vi aquela mais de oito, eu falei, tá louco, que loucura. Nunca imaginei que eu ia. Enfim, então é muito bom sentir isso, cara. Muito bom ter essa sensação de vitória aí. E aí E aí E aí Obrigado.